CAVERNA DO DRAGÃO O traidor Versão brasileira aéreo de regiões Não adianta, a tocha não quer ficar acesa O mestre dos magos disse que nos encontraria do outro lado da floresta da lua Temos que continuar andando Continuar andando? Está brincando? Não conseguiria ver minha mão se a colocasse diante do meu rosto Está legal, está legal Vamos dormir aqui e continuar de manhã Toma, Bob, isto manterá aquecido Obrigado, senhor Puxa, eu trocaria o meu escudo por um quentinho quarto de hotel Não se preocupe com isso, Eric Dos vales de Clermes aos morros de zero Apareça alguma coisa para nos aquecer Opa, consegui, um cobertor elétrico Tudo bem, agora o que precisa é fazer aparecer uma usina elétrica para a gente poder ligar Bom, se você não quiser eu posso ficar com ele Mestre dos magos, pensei que o senhor iria nos encontrar As coisas mudaram, cavaleiro Eu vim para avisá-lo Avisar de que? Nós estamos em perigo? Seus amigos encontrarão grande perigo Mas você enfrentará o desafio mais difícil da sua vida Seja forte, cavaleiro E escute o seu coração Mestre dos magos, espere Mestre dos magos, espere Mestre dos magos, espere Devolvam o meu escudo, seus ladrõezinhos piludos Podem parar aí mesmo Peguei um Eu fico com isso Me solte Muda eles, bomba Muda eles Como é que eu posso? Eu não consigo nem vê-los Muito bem, seus ladrõezinhos Comecem a falar Nós não fizemos nada Vocês iam nos fazer mal A gente só estava se defendendo Vamos embora Eita Um de cada vez Quem são vocês? Somos os ursinhos amigos Não roubamos armas Nós as pegamos para que não nos fizessem mal É, precisamos dela para nos defendermos Contra quem? Contra os guardas florestais? Não, contra os verdinhos Eles têm os narizes chatos e muito feios E presas pontiagudas Ei, espere aí Eu conheço essa descrição Está quase Está quase Já está aqui São gabusotos Atrás deles Vsem os ricos Nãokins Você kinda sabe Onde que nesse torre Te saem? Que saísse? Um foguete para subir nesta árvore enorme. Olhem! Eu pego vocês mais perto. Puxa vida, são dez contra um. Nesse caso, eu fiquei com dois, que eu fui com dezoito. Por que não disse pra gente que tinha um elevador, hein? Não perguntaram. O que estamos esperando? Ai, 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 ai. Segura, 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 segura! Preço, puxa ali pra cima. Eu estou tentando, Diana. Agora vamos puxar juntos. Puxa! Não achei graça nenhuma. Pra onde está nos levando? Eu estou levando vocês para casa. É? E onde é isso? Gente, olha só! Meu Deus! Ora, eu mando vocês trazerem armas para lutarem contra os verdinhos e me trazem essas criaturas. São amigos, Rei Kamala. Eles nos ajudaram a fugir dos verdinhos. Ah, então está bem. A nossa colônia lhes dá as boas-vindas. Ah, mas o que é isso? São os verdinhos. Estão tentando cortar nossa árvore. Precisamos impedir. Mas como? Nós não temos armas. Então, o que é que vocês têm? Somente frutas e nozes. Está bem? Pronto. Largar bombas. Bob e Hank devem estar por aqui em algum lugar. Atiramos arcoense em árvores. Depois, pulso para as cordas para pegar o esforço. Ótimo. Mas procure esperar até eu disparar a flecha e o sinal antes de você começar a atacar. Preciso ter certeza de que os meus amigos não vão usar suas armas para defender os meus amigos. Não, Hank. Não faça isso. Diga ao Vingador para não se preocupar. Eu vou cuidar de tudo. Ele... Ele nos traiu. Seus melhores amigos. Eles recuaram. Está me parecendo que estão esperando alguma coisa. Estamos sem munição. Se atacarem de novo, nós estamos perdidos. Eu não consigo ver bem através das nuvens. Esperem. Abaixem o elevador imediatamente. É o Hank. Ele fugiu. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado. O que houve, Hank? Onde está o Bob? Bem, os orques levaram o Bob e eu para o acampamento deles. Eu consegui escapar, mas o Bob não conseguiu, não. É mentira! Sheila, mas o que houve? Eu... Eu fui ao acampamento dos orques e vi o Hank. Estava falando com os orques. Estava planejando nossa captura. Ele está trabalhando com eles agora. Não, não é verdade, Sheila. É verdade, sim. O Hank não faria isso. Sheila, todos nós temos estado muito tensos. Você está imaginando coisas. Não me toque. Ele está trabalhando para o Vingador e posso provar isso. Quando ele disparar uma flecha, os orques vão atacar. Sheila, você deve estar enganada. Eu não estou enganada. Dispare aquela flecha e veremos. Dispare uma flecha, Hank. Resolva essa coisa de uma vez por todas. Vamos, Hank. Mostre que ela está enganada. Viu? Ele é inocente. Eles acabaram vendo o seu sinal. Puxa vida, eu não acredito. Mas que traidor. Hank, por quê? Protejam-se. Nós estamos perdidos. Os verdinhos vêm vendo. Todo o exército orque está escalando a árvore. Foi assim que planejou o Hank. Todos nós capturados nas mãos dos orques. Os ursinhos amigos que nos ajudem a salvar nosso lar no céu. Ora, por que eu não pensei nisso antes? Até que essa brincadeira poderá deter um exército de orques furiosos a qualquer momento. Essa não. É sério. Ursinhos amigos protegidos pelo espírito das nuvens. Isso, isso, isso eu sei. E ele lança raios com suas próprias mãos também, não é? Não, não foi por mal. Eu estava brincando. Talvez estejamos a salvo dos orques, mas não dele. O que fez com o Bob? O que é isso, Sheila? Calma. O que acha que devemos fazer com este... traidor? Ei, espere aí. Uma pessoa inocente até provarem que ela é culpada. Não podemos condenar o Hank sem provas, sem julgamento justo. Um julgamento? Mas o que é isso? A Suprema Corte? Então, a batalha já terminou? Sim, mestre. Mas foram os orques que perderam. O quê? Os ursinhos amigos usaram seus talismãs brilhantes para provocar uma tempestade. De novo usaram os corações de pedra para me derrotar. Esses tolos ursos possuem o único elemento do mundo contra o qual sou o impotente e nem sequer sabem disso. É melhor o arqueiro não falhar da próxima vez, ou o jovem bárbaro sofrerá. Está perdendo seu tempo, seu bobalhão. Hank nunca faria uma coisa que pudesse magoar seus amigos. Nunca! Por que você fez isso, Hank? Foi alguma coisa que nós fizemos? Poxa, Hank. Se você não falar nada, só podemos supor que é culpado. Eu não sou culpado. Isso prova tudo. Ele deve ser culpado. Se não fosse, diria o que aconteceu. Posso lhe dizer o que fez com o Bob? O que fez com o meu irmão? Calma, Sheila. Mas e se a traição não for a única coisa de que é culpado? E se for culpado de... Bob! Nós confiamos em você, Hank. Depois de tudo que passamos juntos, todas aquelas vezes que nos ajudou a continuar, nos ajudou a confiar em nós mesmos. Agora esta, nunca mais confiarei em ninguém enquanto viver. Amigo dos ursinhos, coração de pedra, traga só. Obrigado. Hank, procure-se acudar. O que foi que houve, humano? Não tem mais amigos? Como eu poderia tê-los feito entender que eu não tinha escolha? Não sou o traidor! Ah, mas você é cavaleiro. Mestre dos magos, o senhor acha também que eu sou um traidor? Não um traidor como os outros. Você é um traidor de sua própria coragem e compreensão. Mas o Vingador tem o Bob. Ele me avisou para não dizer uma palavra. Se eu tentar detê-lo, ninguém sabe o que poderá acontecer. Certo. Mas se você não tentar detê-lo, você sabe o que acontecerá. Existe um velho provérbio nesta região. Aquele que tem a resposta e não a compreende é, na verdade, como aquele que nunca soube a resposta. E você tem a resposta, jovem. Está tão próximo de você quanto o vento. Mestre dos magos! Mestre dos magos! Mestre dos magos! Mestre dos magos! O demônio das sombras me disse que você não conseguiu capturar os ursinhos amigos. Estraguei tudo. Por isso me castigo. Parei pior do que isso. Não, pare! Não faça mal ao Bob! Nenhum mal lhe será feito enquanto você continuar a fazer o que eu mandar. Mas me traia mais uma vez e... Eu não o trairei, Vingador. Eu prometo! Ótimo. Agora vá e me traga os ursinhos amigos. Não! Não faça isso! O Vingador pode fazer o que quiser comigo. Eu não me importo! Não me trouxe sorte, coisa nenhuma. O coração de pedra! Tire isso daqui! Tire daqui! Já se foi, mestre. Mas eu não descansarei enquanto não tiverem destruído todas as pedras! Desta vez, nós os pegamos! Essa não! Os ursinhos estão subindo na árvore ao lado! Temos que fazer uma linha de defesa! Afastem-se! Eu vou tentar o meu chapéu de novo! É, ursinhos porcos! Não, é... Abracadabra! Ah, também não é isso! Ah, que droga! Faça esses caras desaparecerem! Rápido! Ei, pare com isso! Vejam só isso! É tão grande quanto um balão! Isso mesmo! Você é um gênio, Presta! Eu sei! Depressa! Depressa! Os perdinhos já estão chegando! Todo mundo a bordo! Não deixe escapar! Corta a corda! Corta a corda! Até logo, senhora! Vamos! Essa não atingiram a gente! Estamos descendo! Vamos logo! Levante ele, chapéu idiota! Me ajudem! Esqueça! Volte para os seus amigos homens! Traidor! Não há tempo para discutir! Diana, jogue sua lança lá e tape aquele buraco! Mas você... Faça o que eu mandei! Eu explico mais tarde! Boa tentativa, Hank! Mas não pode me fazer acreditar em você só porque fingiu aquela fuga! Não foi fingimento! E se não fizer exatamente como eu mandar, talvez nunca mais vejamos o Bob! Para onde está nos levando? Para lá! O castelo do Vingador! Eu sabia que ele era um traidor! Está tentando nos levar como prisioneiros! Não! Não! Tem que acreditar em mim! Nunca os traí! Os orques capturaram Bob e eu e nos levaram para o Vingador! A princípio pensei que tinha que obedecê-lo para proteger o Bob! Mas o mestre dos magos me abriu os olhos! Então é isso! Oh, Hank! Mas o que é isso? Está tudo bem! Agora escutem o que teremos que fazer! Bob! Bob, você está bem? Sheila! Eu sabia que você viria! Felizmente, eu também! Idiota! Pagará muito caro por me trair! Bob, depressa! Vamos para cá! Não há escapatória! Atenção! Agora! Volte-os! Jack! Não! Parem com isso! Vamos! Vamos sair daqui! Mantenham os longe de mim! Agora! Vamos dar a esses orques uma passagem de ida para fora da cidade dos ursinhos amigos! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso! Obrigado por salvarem nossa colônia! Queremos que fiquem com nosso coração de pedra para protegê-los contra o Vingador! Não! Temos nossas armas! Seu povo precisa da pedra para viver em paz! Eu queria me desculpar por chamá-lo de traidor, Hank! Eu lamento muito! Tudo bem, Eric! Mestre dos Magos! Agora que são amigos de novo, eu tenho informações sobre um possível caminho de volta! Está bem, Mestre dos Magos! Então, qual é a nova informação? Vocês encontrarão uma pista na Terra do Fogo Azul! Há apenas três dias de viagem pelo Pântano Sem Fundo! Presto, não tem problema! Vamos! Mestre dos Magos! Mestre dos Magos! Eu queria lhe pedir para encolher o meu chapéu! Presto, não! Não! Eric! Eric! Ei, pessoal! Me dê uma mãozinha! Não é esse tipo de mão que eu quero! Eu 메�o! Não! Euang! Eu sei! Eu sei!